Os impactos aí estão, a gente tem visto, a gente já sabia lá desde o começo o que a paradeira provocaria de consequências. Desemprego, óbvio, todo mundo sabia. Como evitar? Inclusive lançamos mão de muitas iniciativas. Estamos conseguindo, em determinada medida, sim, evitar demissões, mas não todas. Muitas empresas, sabíamos que muitas empresas não teriam sustância para suportar, não é? Dois meses sem atividade. Uma semana extinguiu os negócios e se piora para comércio, para aquela coisa, inevitavelmente descambaria para um problema imobiliário. Na cidade de Sorocaba, os impactos estão evidentes, no tanto de locais pontos bons, agora disponíveis para locação ou comercialização. Põe para rodar. A quantidade de placas de aluga-se no centro de Sorocaba indica o reflexo da crise provocada pelo coronavírus no comércio. Muitos estabelecimentos não resistiram e fecharam. Alguns comerciantes foram atrás de uma solução temporária para continuar trabalhando. Um deles é o seu teófilo. A renda do idoso de 64 anos vem de um comércio da família, que existe desde 1968. Pela primeira vez, precisou pedir ajuda para pagar o aluguel. Isso é um vejatório até para a gente, que tenta preservar o nome, tenta preservar um trabalho. Chegar a esse ponto, ter que pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel daquilo que, da onde sai o meu rendimento, sai o meu meio de vida. Na mesma rua onde ele faz revelação e restauração de fotografias, uma promoção anunciada em um vidro indica que no espaço já funcionou um salão de beleza. O local era alugado pela Lilian, que até o final do mês de março tinha dois pontos de comércio na região. Ficou inviável manter todo mundo, inclusive agora eu tenho funcionários de férias e também algumas pelo auxílio, mas eu mesmo tenho trabalhado sozinha, está todo mundo em casa, até porque o meu ramo de atividade ainda não foi liberado para trabalhar. Com o salão transferido para dentro da loja de roupas, completamente vazia, porque não pode receber ninguém, ela tem garantido um faturamento de apenas 10% em comparação com tempos normais, oferecendo os serviços nas casas dos clientes. Além disso, a comerciante precisou negociar o aluguel, que no centro de Sorocaba, onde ela está há três anos, varia de R$ 2.500 a R$ 3.500. O proprietário daqui também é comerciante aqui próximo, então ele está vivendo a mesma coisa, e quando a gente conseguiu negociar, eu consegui negociar o aluguel, eu não paguei o aluguel, pagar posteriormente, quando voltar em algumas parcelas. Três funcionários foram demitidos por causa da queda no movimento. Dos seis que ficaram, alguns estão recebendo pelo governo federal, outros estão de férias. Para mostrar que o local não está abandonado e inibir a ação de bandidos, Lilian continua indo para a loja quase todos os dias. Criminosos já tentaram invadir o espaço, aumentando o prejuízo dela. Tive um prejuízo grande, porque eu precisei arrumar a porta, a porta de vidro e tudo mais. Ainda está quebrado, né, para poder ter feito conserto. E é uma coisa que vários comerciantes aqui também tiveram um problema de furtos. Graças a Deus não entraram, mas fiquei com prejuízo. Quem também não deixa de aparecer no comércio, que tem há mais de 30 anos na Rua da Penha, é o seu Francisco. Conhecido como Chico, na região, ele dispensou vários funcionários. E hoje, só conta com duas pessoas para dar conta de atender os clientes que conseguiu, inovando no atendimento. Agora é de livre, é via online, você tem que se adaptar e se adequar a um novo sistema de comércio. Então mudou completamente, porque caiu muito, né, você não pode atender na loja, aqui eu só recebo o carnê e fico atendendo o telefone para me poder entregar a mercadoria na casa. Por solidariedade do proprietário do espaço que aluga, Chico conseguiu se ver livre do aluguel. Por agora, porque garante que vai acertar os valores assim que tudo melhorar. Uma grande ajuda, já que ele viu 80% do faturamento ir embora nos últimos dois meses. Esse mês de maio e junho, para mim pagar mais à frente, assim que estabilizar. Estabilizar vai demorar, mas que abra o comércio para a gente poder dar um seguimento. Outra estratégia usada para quem depende do consumo garantir o sustento neste período de quarentena é a mudança de endereço para um local com o aluguel mais em conta, ou mais movimentado. Neste local funcionava um salão de beleza, que encerrou as atividades por aqui. Mas lá dentro já tem gente confiante, com a esperança de que com a mudança de onde antes funcionava, num bairro aqui de Sorocaba, agora para o centro da cidade, vai conseguir aumentar o número de clientes e o faturamento mesmo em meio à pandemia. Com essa saída encontrada pelo chefe, a Priscila, que trabalha com a venda de açaí, espera manter o emprego. O estabelecimento, onde ela trabalha há pouco mais de um ano, funcionava no bairro São Bento, onde há bem menos movimento com relação ao novo endereço. Bem melhor, a gente está pensando nisso mesmo, para quando acabar tudo isso, ser bem mais movimentado, para a gente apresentar nosso produto. Obrigado.